Ele é amigo da família há muitos anos. Na verdade, é amigo do meu marido, antes mesmo de eu o conhecer. Eu tive a grata surpresa de me aproximar da família dele, a qual ele formou com a Alexandra e teve a Duda, linda, 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 que hoje estuda com o meu filho e eu pude conhecer um pouco mais do ser humano que vocês vão conhecer agora. E hoje eu decidi fazer um especial de Pinha presidente, para fazer uma retrospectiva das três décadas, das mais de três décadas de sucesso que o Pinha vem fazendo aqui em nosso país e fora dele também. Ele acaba de chegar nos Estados Unidos, fez uma turnê linda lá, aproveitando a nossa Copa do Mundo, e hoje ele veio falar um pouquinho da trajetória dele. Seja bem-vindo, Pinha. Bonito, hein? Três décadas, gostei da apresentação. Não é? São mais de três décadas. Passou rápido, não é? Passa muito rápido. Meu Deus do céu. Eu comecei muito jovem, né? Como você começou? Comecei como todo mundo, tocando na noite. Mas você tinha quantos anos? Tinha 16 anos. Eu fui convidado pelo Clóvis e pelo Claudinei, que foram as pessoas que fundaram o Exalta Sama, na verdade. Ah, eu achei que tivesse sido você. Não, na verdade eu fiz parte da primeira formação. Mas quem montou o Exalta Sama foi o Clóvis e o Claudinei, que são dois irmãos. Eu tenho o maior carinho, muito do que eu aprendi foi muito com eles. Aí depois eles pararam e eu continuei. Aí vem as formações que a gente vai contando durante o programa aí. Entendi. E quantas formações o Exalta Samba teve? Quatro formações. Quatro formações. A primeira formação foi com quem? A primeira formação é o Clóvis, o Claudinei, eu e o Marcelo, Risadinha, Carlão e o Cicinho. Quantos integrantes? Sete, né? Seis. Seis? Seis. Sete? Sete integrantes. Sete, sete. Essa foi a primeira formação que a gente começou a tocar na noite. A gente tocava nos bares aqui no ABC. Tem foto disso? Eu mandei uma foto aí, tem uma foto aí que é... O Pinha é do ABC, gente, você nasceu aonde? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Tem foto? Vamos ilustrar, vamos passando as fotos. Essa aí, essa é a primeira formação. Olha só, essa é a primeira formação do Exalta Samba. Esse do meio embaixo sou eu. É você, Pinha? Sou eu. Irreconhecível. Dezessete anos de idade. Meu Deus do céu. O Clóvis, que eu falei, é o que tá do meu lado do Cavanha. E o Claudinei é do bigode aqui na ponta em cima. São os dois irmãos. Nossa, mas você tá muito conhecido. Eles que montaram o Exalta. O Marcelo tá do meu lado, o Carlão, o Cicinho e o Rizadinha é do meio, que tá na parte de cima de mim. Depois dessa formação, qual foi a primeira casa de shows que vocês fizeram com essa formação? Você lembra? Qual foi o primeiro show de Exalta Samba? A gente tocava... Tinha uma casa que em São Paulo chamava Show Papo. Ah, era famosa? Mas o primeiro lugar que a gente tocou nessa formação era o Tequilas Bar. Que tinha ali na Prestes Maia em São Bernardo. Foi a primeira casa, toda quinta-feira, ali que surgiu a gente como grupo mesmo. Que legal. E qual foi o primeiro sucesso de Exalta Samba? O primeiro? É. Nessa primeira formação a gente não chegou a gravar, na verdade, né? A gente só tocou na noite, participando de vários festivais e tal. Na segunda formação, que é que a gente grava o nosso primeiro CD, que é o Eterno Amanhecer. A segunda formação? É. Que é... Quem fazia parte? Ah, a segunda formação. Eu, Tortinho, o Marcelo, que tá na primeira formação, o Périx, o Theo, o Brilhantino e o Marquinhos. Tem foto? Também tem foto aí. Vamos ver a foto da segunda formação da Exalta Samba. Vamos relembrar, reviver. Essa é a segunda formação. Essa é a segunda formação. Olha lá, Péricão. Olha lá, vocês já estão mais na estica, hein? Já está? Cara, isso é uma coisa que eu nunca tinha reparado, mas depois eu comecei a reparar nas coincidências. Eu sempre tirei foto do lado do Péricão. É porque vocês são amigos. Vocês talvez tenham uma sintonia maior. Eu nunca tinha percebido nisso. Mas com o passar do tempo, eu sempre reparei quando eu vejo alguma foto, a gente tá sempre junto, é muito louco. E talvez... Então aquela formação, Périx, eu... Vocês dois são muito altos, vocês dois. Você e o Périx. O Theo, o Marquinhos, o Marcelo, que é da primeira formação, o Tortinho e o Brilhantino. Essa é a segunda formação. Em 1992. Nessa época, o samba, o samba que vocês faziam, tava estourando de fato, eu acho que no Brasil inteiro, né? É, foi a grande... Aí começa a grande evolução do nosso segmento dos anos 90. A partir daí, tava surgindo muita gente legal. Como o Catingueli, o Negrito de Júnior, o Molejo, os Morenos, enfim, vou falar, arte popular, peixote. Olha quantas vezes eu falei aí. É, tem muita história no samba, né? Muito. Qual foi o primeiro sucesso dessa formação? A primeira foi Quero Sentir de Novo, que é uma música do Pericão, por incrível, que parece que ele fez pelo telefone, pelo Orelhão. Você tá brincando. Na época não tinha celular? Não tinha celular, não tinha nada. Era Orelhão e você tinha que ficar na fila. Aí ele ligou pro Juninho do Banjo no Orelhão, ia colocando a ficha e ia fazendo frase por frase. Ai, que máximo! É muito louco, né? Você lembra? Tem como cantar um trechinho? Tem. Fazer o som brilhar, ressuscitar o amor, iluminar meu céu, dar dizer, emiteu o calor. Quero Sentir de Novo. Muito linda, né? Que delícia. Marcante. Essa foi a primeira a tocar no rádio de verdade. E qual foi a sensação na hora que você ouviu? Você lembra qual foi a rádio que você ouviu? Foi a Transcontinental. Transcontinental. É. Que é sucesso até hoje, que aliás toca, tem a presidente... Lembro como se fosse o Jó, coloca aí, coloca aí que no final do dia vai tocar que era o Sentir de Novo e todo mundo na frente do rádio pra ouvir. A gente nunca esquece a primeira canção, né? Não esquece. É que nem o primeiro beijo. Tem como, né? Eu nunca tive minha primeira canção divulgada em lugar nenhum, porque eu nunca fiz. Mas eu acredito que você já fez a sensação que no primeiro beijo. Eu também nunca fiz, eu também não sou compositor. Mas você toca. Mas eu toquei na música, tô brincando. Você é intérprete. É, isso aí. E a sensação deve ser maravilhosa, né? É muito legal, muito gostoso. E a Transcontinental é uma rádio que sempre apoiou o samba, né? Sempre. A gente já viveu muitas coisas maravilhosas na Transcontinental e continua vivendo até hoje. Graças a Deus. Que legal. Essa foi a segunda formação. Vamos para a terceira formação de exaltação. A terceira formação. É a formação que tem o Krigor e o Isaías. Nossa, olha isso. Então vamos lá. Eu na ponta, o Theo, o Brilhantina, o Krigor, o Marquinhos, o Isaías e o Périx. Que legal. Nessa época, qual era o grande sucesso da Exalta Samba? Nessa aí? É. Ah, nessa aí a gente já estava com sucesso mesmo, hein? Mas vocês já sempre tiveram sucesso. Mas nessa aí, qual era a música que todo mundo tocava? Essa aí, o CD, o Desligue Vem. Por favor, me diz quem é você que me liga toda noite. Nossa, que tocava essa música. Pelo menos disse o seu nome, quero te conhecer. É desse CD aí. Outro sucesso. Tiveram vários. E esse desse também tem. Me liga, me manda um telegrama. Tem vários. Telegrama. Você sabe o que significa telegrama, meninos? Gamei, o corpo braseado, ganhei. Sabem? Essa geração, acho que não sabe o que é telegrama, não. É ruim, né? É, Deus do céu, né? Mudou, mudou. Agora é o WhatsApp. Me manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp aí. Essa é a terceira formação. Vamos para a quarta formação da Exalta Samba. Essa já é a quarta formação, que é o Tiaguinho. Com o Tiaguinho. Olha lá, eu pericão de novo, que eu te falei as coincidências. É verdade que você foi o responsável por trazer o Tiaguinho para a Exalta Samba? É verdade. Me conta essa história. Na verdade, quando ele participou do Fama, a minha filha Natália assistia muito o Fama. E quando o Tiaguinho saiu do programa, ela falou, ah, não vou mais assistir o Fama. Ficou chato, porque tiraram o Tiaguinho, não sei o que. Mas eu não tinha prestado atenção nele ainda. Aí eu fui me informar, porque eu vi que nas redes, todo mundo, ah, não quero mais assistir o Fama. Sacanagem, o Tiaguinho não saiu, não sei o que. Aí eu tinha um pagode em São Paulo, junto com o Pélicos, que era toda a terça-feira. O Evandro, o Pimpolho do Arte Popular. E o Tiaguinho, depois que ele saiu do Fama, ele foi lá para curtir o Samba. Aí eu conheci ele e tal. Você nunca tinha o visto antes? Não, eu não conhecia ele. Eu não conhecia. Eu só fui saber dele através da minha filha. Deixa a foto, pode deixar a foto. Vamos falar. Aí ele foi no Pagode, Pagode dos Amigos, que era toda a terça-feira. Aí ele foi e cantou com a gente. Ele pegou o banjo e cantou uns pagodes. Eu achei ele muito bom. Assim, de cara, eu já gostei dele. Depois a gente se encontrou no Rio de Janeiro, de novo, sem querer. A gente foi num evento de uma rádio e ele estava lá. Aí eu vi a atitude dele com as pessoas, o carisma dele, a simplicidade. Vi que ele não tinha vícios. Aí eu falei, pô, esse cara é o cara para colocar no exalto. Aí eu cheguei no hotel e falei para o Pélicos. Falei o Pélicão, você gostou do Tiaguinho? Ele falou, pô, gente boa, pretina. Eu falei, ele é o cara para a gente colocar no exalto. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Falei, então está tranquilo. E vocês estavam procurando alguém? Ou não? Não, na verdade, eu não estava procurando. Porque quando o Krigor saiu, eu fiquei cantando as músicas do Krigor. Mas no exalto sempre teve vários vocalistas. Eu também, na época, não se sentia preparado para assumir aquele posto naquele momento. Eu achava que tinha que colocar alguém no exalto também. Certo. E quando eu falei com o Pélico, depois eu falei com o exalto da galera, todo mundo concordou. Aí eu já me liguei para o Tiago. Ele foi no hotel e eu falei, pô, queria te fazer um convite para entrar no exalto. O Pritinho quase desmaiou, né? Ah, imagina. Ele tinha acabado de participar do Fama. É. Só que quando eu convidei ele, ele tinha um contrato com a Globo e tal. Nós tivemos que esperar seis meses para acabar o contrato. Para ele poder começar a fazer show, poder gravar o primeiro CD. Que legal. É isso aí. Que bacana. Quanta história, né, gente? O legal da gente... A gente viveu muita coisa. Eu acho que assim, isso eu já falei para você pessoalmente, é o que eu falo para o Maurício. Eu acho que artistas como vocês, que constroem uma carreira sólida, com uma base forte, né? Só tendem a crescer a cada dia. O público, eu acho que essa molecada de hoje em dia, os artistas que passam pela vida deles, tem uma carreira muito efêmera. Está muito imediata, muito rápido. Então, hoje a pessoa gosta do artista e amanhã ela não sabe nem mais quem é, o que faz, aonde está. E esse tipo de artista, como você, por exemplo, que está aqui do meu lado, tem uma carreira, gente. São 30 anos de carreira. É muita coisa. É muita história. Por falar em história, dá uma olhada o que a gente conseguiu para você. Falar do Pinha, para mim, é uma satisfação, um orgulho muito grande. O Pinha, eu e o Pinha, a gente foi criado junto, né? Criado junto, praticamente junto. Desde os 10, 12 anos de idade, no Barreto, em São Bernardo. Muita saudade dessa época. Desde essa época aí, o Pinha já foi, já se destacava, assim, com... Com a música, né? Eu lembro até hoje que ele tocava na bandinha da escola, na banda do Barreta. E a gente sempre saiu junto, sempre viveu junto. Minha mãe considera ele como um filho, a mãe dele me considera como um filho. E ele sempre foi esse talento todo, que todo mundo conhece aí. Nasceu para a música, está nele. Sempre persistente, perseverante, honesto, uma pessoa maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, porque, na verdade, o Pinha eu considero como meu irmão. É meu irmão. Olha que legal. Quem é ele? História, gente. Você viu como é bom? Como é bom ter amigo, como é bom ter história. E a história a gente cria, né? As histórias não caem no nosso colo. A gente tem que fazer acontecer. E receber uma mensagem como essa, eu acho que não tem preço. Eu acho que isso prova que você está no caminho certo. É. Não é? Para falar. Quem é o moço do óculos e do bigode? É o Edmilson. E a gente é muito amigo mesmo. É. É aquele que está na hora boa e na hora ruim. A gente é amigo do nada. É. É. A gente cresceu junto, vivia na casa dele. Sério? Ele vive na minha casa. A gente tem uma afinidade muito forte. Que legal. A gente se trata como irmão mesmo. Que bom, né? Tem gente assim no caminho da gente. E a mãe dele me trata como filho. Como é que chama a mãe dele? A Lourdes. A Lourdes. Beijo na Lourdes. É, o pai dele é o Assis. O Adriano que é o irmão dele, caçola. A gente é colado. A gente vivia junto. A gente na escola, saia da escola, cada um... Ele é um ano mais velho que eu, né? Ah. Então, saia cada um, correia para a sua casa para deixar o caderno. E junto o tempo inteiro. Para tocar. É, a gente cresceu juntos mesmo. E eu tocava na banda da escola. Você cresceu mais, né? Que você é muito mais alto que você. É, é muito engraçado. Porque até os meus 11 anos de idade eu não era alto. É? Aí deu uma espichada. Quando eu comecei a jogar handball na escola, eu estiquei. Aí eles me chamavam de Garibaldo. Ah, é? Por causa da Vila César. É, da Vila César. Porque todo mundo ficou no tamanho normal e eu era o maior da turma toda. Que legal. Porque surpresa boa, não esperava ele falar, não. E isso daqui? Dá uma olhada nesse. Alô, presidente. Pô, falar do Pinho Presidente, para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Porque quando você fala de uma pessoa que, tanto como músico, quanto como chefe de família, como amigo, principalmente como amigo. Porque o Pinho é um cara que está sempre de olho em quem está chegando. Está sempre de olho em quem já está fazendo parte do cenário, como está se comportando. E eu acho que as pessoas que têm um pouco de nariz em pé, precisavam conhecer o Pinho. Porque com certeza ia parar para rever seus próprios conceitos. E tem um ponto principal. Sabe dividir o pouco. Quem sabe dividir o pouco merece muito mais que Deus tem para oferecer na nossa vida. Esse aí é o Pinho, presidente. Meu amigo, meu parceiro. E um grande representante do nosso samba brasileiro. Que legal. É um chande, né? Honra ouvir isso, né? Outro amigo meu, na música. A gente também tem muita afinidade. Para você ter uma ideia, o Revelação, quando ele surgiu no Rio de Janeiro, eles começaram a fazer muito sucesso nas rodas de samba do Rio. Eles não eram conhecidos em São Paulo. E eu peguei o CD do Revelação e levei na Transcontinental. Você tem muito disso, né, Pinho? Eu acho que é uma virtude que você tem, né? De enxergar as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que isso realmente é uma virtude, né? O fato de você fazer o sucesso que você faz, ter o talento que você tem, mas também ter o seu tempo para observar o que o outro está fazendo. E eu acho que isso é fantástico. Eu tiro a base que, se não tiver várias estrelas, não tem brilho, né? Não é uma pessoa só brilhar. Eu acho que quanto mais pessoas brilhando, mais forte a gente fica. Eu acho que no segmento do samba é assim. Tem muita gente boa. Então, quando eu vi o Revelação, eu falei, não, tem que levar o CD desses caras para São Paulo, tem que levar na rádio, tem que descobrir ele. E depois virou o que é. E depois, mesmo com a sede do Xande do Revelação, eu continuo muito amigo dele e do rapaziada do grupo também, né? E isso tem bastante na roda de samba, né? Vocês fazem bastante shows juntos, né? Juntos. A gente se fala, a gente tem um grupo no WhatsApp só do povo do samba. É uma pilha constante. E o Xande é um amigo mesmo. E todo lugar que eu vou, eu falo, ah, o Xande passou aqui na rádio, falou de você, falo, ah, também onde eu vou, eu falo dele. A gente se gosta muito mesmo, é de verdade. Tem mais surpresa para você. Pode rodar. Fala, galera, aqui quem está falando é o Pezinho. Eu estou aqui para deixar o meu abraço ao Pinha Presidente, a um cara aí que ao longo desses anos mostrou que veio para ser líder, para trazer o nosso movimento de Samba e Pagode no peito. Ele que foi um fundador de um dos maiores grupos que nós tivemos no nosso segmento de Samba e Pagode, que foi o grupo Exalta Samba. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com ele, como arranjador, diretor musical, produtor, compositor. E a gente tem aí uma história junto, principalmente agora, ele sozinho, né, no Pagode do Presidente. E eu tenho certeza que nós fizemos algo maravilhoso, que vai ser um marco que vai ficar para a vida toda. Então, Pinha, eu passo aqui para te deixar um grande abraço, para te deixar o meu carinho e para falar que estamos juntos e Pagode do Presidente. O que vocês aprontaram que eu quero saber? Não, o Pezinho, além de ser um grande compositor, a gente já gravava as músicas no Exalta, né? Ele é magnífico como compositor e é um grande produtor de Samba. E também, o grande sucesso do Exalta, os 25 anos, a produção é dele e tal. Ele faz parte. É, ele faz parte dessa história. Quando as pessoas começaram a me convidar para gravar meu primeiro CD, eu liguei para ele de cara, né? Pela nossa afinidade musical. Falei, Pezinho, eu vou gravar um CD. Ele falou, pau, eu não acredito. Ele sempre falou, cara, grava teu CD, você tem que gravar. Sempre te incentivou a seguir carreira solo. Aí eu gravei o primeiro CD, que chamou o nosso presidente. E agora eu gravei o segundo, que é o Pagode do Presidente. Onde eu convidei várias pessoas do meu segmento para cantar comigo. O Xande de Pirares é um que canta comigo. E o Pezinho é responsável por isso aí. Então, tem o Molejo, tem o Xande de Pilares, tem o Dudu Nobre, tem... Alexandre Pires. Alexandre Pires, Leci Brandão, o Carica, o Mumuzinho, Reinaldo. Eu consegui fazer uma coisa que eu... Era uma vontade que eu tinha feito lá no Exalta. Eu não consegui. Que era colocar o Tiaguinho e o Crigo cantando juntos. E aqui você conseguiu. E no Pagode do Presidente, nessa vez, somos nós quatro juntos. Meu Deus. Eu, o Pérez, o Crigo e o Tiaguinho. Uau. E tem mais recado para você. Dá uma olhada. Estou aqui para prestar uma singela homenagem a você. Você que foi um cara que fez muitos amigos no meio do samba. Muitos, muitos. Vários importantes. Mas eu me considero um deles. Eu sou um deles. É um cara que batalha muito pelo movimento do samba. Não só pela sua carreira, mas pela carreira de tanta gente. Enfim, seja muito feliz. Viva todos os momentos possíveis de felicidade que você possa viver. E sempre que precisar, conta com o amigo. Parabéns pela carreira linda. Pela família. Pelos amigos. Pelo seu mundo. Pela sua trajetória. E que venham mais. Amém. O Leandro Learte. Também gravou comigo no Pagode do Presidente. Ele, o Salgadinho. Que vaca. Demais. Eu sou muito fã dele. Eu sempre cantei, antes mesmo de ter gravado, sempre cantei em Pagode, né? Eu sempre cantei as músicas do Leandro. Ele sabe disso. Então você é fã dele, não só como pessoa, mas também como profissional. É, ele é demais. Também tocou no Pagode do Presidente. Uma música que eu vou cantar daqui a pouco para batucar. A composição é dele. É dele? É dele. Então vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Tem muito mais coisa para você. Muito mais surpresa. Então agora eu vou fazer uma pausa e vou pedir para o Pinha, presidente, nosso presidente, tocar essa música para a gente. Pode ser? Vamos embora. Vamos cantar. Então vamos. Fica à vontade. Solta o som, DJ. Para batucar. Vamos dançar. Tem gente que só fala mal dos outros e acha que ainda é pouco. Tem gente que só tá ruim do osso. Se liga nesse samba que eu vou dizer, na humildade, que o presidente vai chegar. Tem gente que só fala mal dos outros e acha que ainda é pouco. Tem gente que só fala mal dos outros e acha que ainda é pouco. Tem gente que só fala mal dos outros e acha que ainda é pouco. Tem gente que só fala mal dos outros e acha que ainda é muito grande. E o meu banjo, banjo é criar Olha o pandeiro, olha o pandeiro Pra batucar, pra batucar, pra batucar, lá lá e a lá Pra batucar, pra batucar, pra batucar, lá lá e a lá O meu cavaco vai dedilhar E o meu banjo, banjo é criar Olha o pandeiro, olha o pandeiro Pra batucar, pra batucar, pra batucar, lá lá e a lá Pra batucar, pra batucar, pra batucar, lá lá e a lá Pra batucar, pra batucar, lá lá e a lá Não batucar, não batucar, não batucar Leandro Lear, te dá nada Ufa, dá pra cansar, hein? Quantos quilos será que perde numa roda de samba do Pinha Presidente? Por isso que a letra tá magrinha Ah, vai suar bastante, hein? Opa, sua bastante Quando a gente começa a cantar, é muita canção, são muitas canções Vamos fazer o seguinte, pra gente descansar, roda pra gente ver mais recado pro nosso querido Pinha Presidente Salve, salve família, firmeza total, aqui Dexter, oitavo anjo, ok? Ei, Pinha, meu parceiro, meu irmão Falar do Pinha, pra mim é um tanto quanto até difícil, que eu me emociono Eu sou um cara emotivo, certo? Olha, gente, sou suspeito pra falar do Pinha O Pinha é uma pessoa que... Quando eu precisei Quando eu estava numa situação desfavorável e eu precisei Bastou uma ligação Bastou uma ligação pra que o Pinha estendesse as mãos, assim Não uma só, mas as duas pra mim Sou eternamente grato Sou fã Realizei um sonho Fazendo uma música Ou melhor, sendo convidado Pra participar de uma música Que ele gravou no primeiro disco dele Não é à toa que as pessoas chamam, né? Ou o chamam de presidente Não é à toa Essa alcunha vem bem a calhar com o Pinha, né? Presidente Pinha Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Pathy Liberato da Band FM Eu tô aqui pra mandar um beijo muito carinhoso Pro meu amigo Pinha, presidente Que é uma pessoa incrível Que eu conheço há muitos anos Desde lá do ABC Desde quando ele era bancário E... Enfim, eu só tenho a agradecer a amizade do Pinha, presidente E parabenizar por tudo que ele fez Não só pelas pessoas que cercam ele Mas por todo o segmento do Sam e Pagode O Pinha é uma pessoa incrível Uma pessoa agregadora Uma pessoa que quer que todo mundo esteja bem E por isso que ele é tão abençoado Por isso que é uma pessoa que tá aí na luta Mas as coisas acontecem E acontecem bem Porque ele é uma pessoa que só planta o bem também Então, pessoal aí da TV Muito obrigada pelo carinho Meu amigo Beijo carinhoso pra você, viu? Sorte e sucesso sempre Que história é essa que você já foi bancário? Eu trabalhei oito anos no banco É mesmo? Qual banco? No Itaú No Itaú você fazia o quê? Era caixa Caixa? É Depois eu fui chefe de posto bancário Aí eu já tinha desgravado no Exalta Trabalhava no Itaú Já fazia o seu Raul Você fazia o seu Raul e já trabalhava no banco? Já, trabalhava no banco Você tinha que faltar pra gravar o seu Raul É Mas era muito engraçado que as pessoas me viam na televisão Aí chegava na segunda-feira Me via correndo na agência Que nem louco na tesouraria As pessoas me olhavam assim Eu ficava quieto, né? Aí sempre eu falei Vem cá, cara Você é quem eu tô pensando? Ah, não sei o que você tá pensando Cara, acho que eu vi Você não foi no programa tal Eu falei Pô, mas você Eu falei É, porque ainda não dá Naquela época ainda não dava pra sair do banco, né? Não dava pra segurar Eu só saí do banco Quando a gente assinou o nosso primeiro contrato com a IMI Que é uma gravadora multinacional Sim Que era uma coisa muito mais ampla Pro nosso trabalho Pro nosso trabalho Pro nossa profissão Aí eu falei Agora eu posso sair Agora eu tenho como seguir a minha vida A vida que eu sempre sonhei com Aí eu cheguei pro meu chefe E falei Cara, eu vou ter que ir embora Não, faz isso Não, se for sério Minha verdade é a música Eu tô aqui Porque eu tenho que sobreviver Só pra fazer um clima Mas o que eu quero pra mim é a música Aí ele Puts Foi meio complicado pra sair Difícil Mas deixei uma porta aberta de amizade Isso que é importante Mas você nunca mais vai voltar pra isso Porque essa carreira é brilhante E não tem mais como voltar Uma vez que você entrou na música E fez o sucesso que você fez E faz o sucesso que você tá fazendo agora Com essa carreira solo Não tem mais saída Aproveitar que eu ouvi o Dexter falando ali Também é outro grande amigo Eu ajudei ele num momento muito difícil da vida dele mesmo Ele tava totalmente desacreditado que podia acontecer, né? Pra ele Aí eu falei Cara Quem quer te ajudar Quem quer te ajudar não vai ficar falando As pessoas vão e te ajudam Exatamente Eu fui ajudar ele Então por isso que ele tem essa gratidão por mim Que legal As pessoas ficavam prometendo as coisas pra ele, né? E o que mais tem nesse meio é isso, né? É promessa E ele ficou coitado Desesperado pra resolver a vida dele É verdade No momento difícil que ele passou Eu falei Cara, quem quer fazer Não vai ficar te ligando Vai ficar te prometendo A pessoa faz E você vai ver Que deu resultado Foi isso que eu fiz com ele E a Patrícia Liberato é minha amiga também De, nossa, muitos anos Será que essa pessoa que vai falar agora Também pensa assim de você? Vamos ver Alô, bateria Alô, bateria O que tá falando é Andrezinho Eu tô aqui pra falar de uma pessoa muito especial De um amigo, irmão, ídolo Que tá fazendo aniversário de carreira Eu não vou falar a idade não Pra não caguetar, né? Só de exaltação Eu já tô um tempo Onde eu tive o prazer de conhecer E agora nessa carreira Muito mais que especial Só Tô falando do meu irmão Meu ídolo, amigo Pinha Parabéns, irmão Você tem muito mais ainda Pra oferecer pra gente Em cima dos palcos Fora dele Pela pessoa que você é E eu só agradeço Por ter você na minha vida Tá? Tudo de bom Mais sucesso ainda Que você merece E vamos, gente Um abraço Pode contar comigo Pro que deve Sabe disso, hein? Alô, bateria Sucesso, irmão Beijo Que legal A gente é muito amigo O molejo Que o exalta Foi padrinho pra vários artistas O molejo foi pra gente A gente Quando surgiu Pro cenário nacional O molejo já tava Estouradaço no Brasil Eles levavam nosso CD Cantavam nossa música No show Uma amizade muito grande Não só com o Andrezinho Mas com o Anderson Claumezinho O Lúcio O Robinho O Jimmy Batera A gente é muito Eu sou muito amigo do molejo Que legal E eles também Pra batucar Essa versão que eu cantei Pra fazer televisão Fez a participação com eles Eu tenho que cantar sozinho Porque eles não tão junto Mas no CD E tem um clipe também No canal do YouTube Eu cantando com o molejo Pinha Presidente Pinha Presidente Fácil de achar E a agenda de shows também Dá pra acompanhar pelo Instagram É tudo Pinha Presidente Pelo Instagram Pela minha fanpage Você vai estar esse final de semana Em Poano, vai? É, Porto Alegre Sexta, sábado, domingo Fica ligado aí Nas minhas redes sociais Que legal Vou dar uma sacudida lá E como é que foi lá em Orlando? Ele acabou de chegar de Orlando, gente Cara, eu vou falar uma coisa Muito louca de Orlando Da outra vez Eu fui com mais calma Que eu cantei em Orlando Cantei em Miami Ele fez bate e volta em Orlando Cantei em Boston Cantei em New Jersey Dessa vez Eu nunca pensei Eu vou fazer isso Mas eu também sou maluco O cara me chama Cara, como é que você tá aí? Preciso que você vá cantar Em tal lugar Eu falei Manda a passagem que eu vou Você viu que eu fui até Orlando Fez o show Cantei lá pros brasileiros No Jogo do Brasil Mas o Brasil não ganhou? Mas o pessoal Ainda bem que levou o Pinha pra cantar Imagina que decepção O Brasil perder E não tem música boa De qualidade pra curtir Foi muito no imediato O Cris falou Cara, topa vir cantar aqui? Pô, tá todo mundo animado Pro Jogo do Brasil Topa Falei, topo Fui lá Cheguei na quinta-feira à noite Cantou? Cantei no outro dia No restaurante Onde eu cantei lá pros brasileiros Eu já fui pro aeroporto E voltei pra São Paulo Meu Deus Ainda chegou aqui E teve show de novo no sábado Eu fui até a Disney Falei, oi Tudo bem com vocês? Tchau Você foi tomar café da manhã Com o Mickey e voltou Então, nem toltei Porque o Mickey tava tão ocupado Que os parques tão lotados Eu só passei pro Orlando Mas em breve eu tô voltando lá Que legal Vamos ver mais homenagens Aqui pro Pinha Fala, Pinhão E aí, meu camarada Tudo bem, querido amigo? Tô aqui pra te mandar uma mensagem Pra te falar que Desejo pra você tudo de bom Além de ser um grande artista Você é uma pessoa maravilhosa Um cara que realmente é um amigo pra todas as horas Viu, cara? Desejo a você aí todo sucesso no mundo Que Deus possa te abençoar cada vez mais Já te abençoe com essa linda família que você tem Com essa carreira linda aí, tá? E muito sucesso aí, tá? Tamo junto Até mais, valeu Alô, alô, João Serginho Quem fala aqui é o Krigo Tô aqui te parabenizando Por mais uma vitória na sua vida Que é o guerreiro de fé que nunca gela Trajetórias várias passou Guerras mil, sabe disso? Sou um fã seu e te amo também, meu irmão Aprendi com você e com muita gente Que passou pela minha vida Juntamente eu exalto a samba E todos pra você E desejo toda a felicidade do mundo Que Deus esteja verdadeiramente no seu coração Tá bom, meu irmão? Saúde, paz Fica com Deus que eu também estou Um grande abraço Fala, presida! E todo mundo que tá assistindo a gente aí Em primeiro lugar Um grande abraço Pra você, meu amigo E tudo de melhor na sua vida E também quero passar por aqui Pra dizer que te respeito muito Admiro muito sua trajetória Sempre admirei Antes de conhecer Todo mundo sabe que eu sempre fui fã De todos os grupos de pagode Principalmente do Exalta E depois tive a felicidade De ser convidado por você E pelo Pericão Pra participar E vivemos juntos nove anos maravilhosos Então, só tem que agradecer Só essa amizade que a gente construiu E reconstrói Ao longo desses anos E desejar tudo de melhor E que a gente possa ser cada vez mais amigos E construir Histórias cada vez mais bonitas Beijo pra você, presida Te amo Tamo junto Ó, é o seguinte Somos aqui, família reunida E eu tô aproveitando esse espaço aqui Pra mandar um abraço pro Pinha Eu e o Isaías Tamo aqui mandando um salve pra você, Pinha Por tudo aquilo que você tem feito Pela tua caminhada A gente tá junto Ô, Pinha, um abraço É nóis Quanta história Você imaginava que hoje você ia receber Esse monte de homenagem? Eu não, vocês me surpreenderam Você tá vendo? Você merece Ontem foi o aniversário do Krigo Do Krigo e do Isaías É mesmo? Então dá parabéns ao Krigo pra eles Parabéns Parabéns, eu adoro eles O Pericão também é meu grande amigo Enfim Eu só construí amizades, né? O Maurício, igual eu tava falando Eu conheci primeiro o Marcelo, né? Primeiro o Marcelo, irmão do Maurício Meu cunhado que é falecido Que, aliás, adorava o Pinha Adorava E depois eu ia conhecer o Maurício É E o Maurício é meu parceiro de futebol Pra quem não sabe Mas tá me abandonando o meu futebol Mas vamos resgatar o Maurício de novo Ele vai voltar Vamos fazer a hashtag Volta, Maurício Vou até contar um segredo pra vocês Tinha uma época A gente tinha o costume de comprar sempre CD, né? Então tinha aquela caixinha de CD e tal E o Pericão e o Thiaguinho Viciados em comprar CD, né? Viciados Aí eles compravam Tipo, a gente numa loja de CD Eu comprava dois No máximo três Os caras comprava dez Quinze, seis Você é maluco? É Aí os caras pegavam Minha caixinha de CD no ônibus E falavam assim Deixa eu ver a sua caixinha Deixa eu ver o que você tem de novidade Aí os caras iam lá Daqui a pouco o Thiaguinho Tinha assim Pegava o CD do Maurício Aí, pericão Esse aqui não cai nunca Aí passando o tempo Eu falava que eu nunca tirava o CD do Maurício Porque além de eu gostar muito do Maurício como pessoa Eu gosto dele como artista Que bom, Pim A Recíproca é verdadeira É, eu adoro a voz dele Eu gosto mesmo assim Independente se eu não fosse da música Eu gosto do som dele A nossa Recíproca é verdadeira Para com você e com a sua família Você viu que eu peguei ele no show Eu falei Pô, qual é? Você não cantou uma música que eu gosto muito Tem apartamento Ele falou Ah, tem que cantar Fez pedido já, não é? Já fiz um pedido Porque eu gosto muito dele Então eu queria agradecer o carinho Do Crigo, do Thiaguinho Do Pericão, do Isaís Legal São meus amigos Outro dia foi perguntado pra mim Ah, o que você prefere mais? Quando você estava num grupo Ou cantar solo? O que você prefere? Eu prefere ser grupo Particular porque eu não gosto de ficar sozinho Sim Nem em casa Mas a realidade que se apresenta é hoje Mas aí a vida me levou pra isso Eu tô feliz também Vamos viver E fazendo muito sucesso, né? Dicas de passagem Vamos aí, vamos embora E vamos seguindo Porque é maravilhoso É Olha, nós fizemos uma retrospectiva da sua carreira Mas você nada seria sem essas pessoas Dá uma olhada Oi, gente Hoje eu vim aqui pra falar de uma pessoa Que eu sou completamente apaixonada Que é o meu pai A gente tá aqui escondidinho Pra poder falar um pouco de você Prestar essa grande homenagem profissional Porque eu sei das suas lutas Sei das suas glórias A gente tá junto há mais de 20 anos Então a gente tem muita história Juntos Ver de onde você veio O que você conquistou Até onde você chegou Que luta Muitas alegrias Você veio com exalta Um grande sucesso Eu sei o quanto você trabalhou O quanto você se orgulha De tudo que você conquistou Dessa sua carreira Que foi linda Brilhante E agora na sua carreira solo Então a gente tá aqui Pra te desejar Mais sorte E que nós vamos estar aqui Juntos Sempre Do que você precisar Porque você vai brilhar Muito, muito, muito Porque você nasceu pra isso Você nasceu pra tocar Você nasceu pra cantar Você nasceu pra fazer show Pra estar em cima do palco Que vai ser lindo E nós vamos estar aqui Todo mundo junto Pra poder ver mais Esse sucesso seu Tá bom? E não esquece nunca Que a gente te ama E o que você precisar A gente vai estar aqui Como uma família Tá bom? Fica com Deus E um beijo Eita pai Eu tenho muito orgulho De quem você é Quando você sobe no palco Muita emoção Todo mundo grita É muito legal isso Eu sei que você ama isso Eu também gosto muito De te ver lá O orgulho É muito orgulho De quem você é Você canta muito bem Você foi feito pra isso Então continue onde você tá E siga seus sonhos Que você vai brilhar Muito, muito, muito Um beijo papai Te amo muito Tchau Tchau Fez todo mundo chorar Meu Deus do céu Ô meu pai Eu não tenho outra forma De encerrar esse programa Eu tinha programado Do Pinha cantar muito mais Mas os depoimentos Tomaram conta Eu tô aqui chorando Aqui fui às lágrimas E é óbvio Que a gente não podia deixar De encerrar esse programa Pedindo pra que O Pinha cante pra gente Mas antes disso Eu queria agradecer Do fundo do meu coração Por você fazer Do nosso samba brasileiro O melhor samba Que nós podemos ter Não só aqui no Brasil Mas por levar Esse som maravilhoso Pro mundo inteiro Eu pensava que eu só ia vir Cantar aqui E o que você menos fez Foi cantar Eu recomendo que você Cantar Na verdade Só agradecer mesmo De coração Tô muito feliz Obrigada Ganhei meu dia Hoje é um dia diferente Pra mim Que bom Fico feliz Eu não amo minhas filhas Eu sou louco Pelas minhas filhas É a nossa vida né E a Lê eu amo Só um pouquinho Eu vejo Tamanho do universo Então levanta E vem dar um beijo Que elas vieram aqui Pessoalmente Pra te manjar Vem cá Beija lá família Vai lá A do dia A do dia A do dia A do dia É artista Foi Tem surpresa Tem surpresa Olha lá Vamos Ai que linda E a Lê Aqui Que delícia Abraça o seu pai Aqui ó Vamos encerrar cantando Vamos a família sambando Junto Vamos Esse chocolate Hum meu Deus Delícia hein gente Depois do programa é sábio Deixa eu ficar aqui Olha eu quero vir pra cá Fica aqui com a família Fica aqui Eu queria agradecer o carinho De cada um de vocês Obrigada pela companhia Ó tava chorando aqui hein Obrigada pela companhia Fiquem com Deus E eu acho que Tudo que o Pinha falou Tudo que todas as pessoas Que passaram por aqui falaram Eu acho que representaram Um pouquinho do que Cada um de vocês Que estão aí em casa Gostariam de retratar Pra ele E pra família dele Eu sempre digo que Família é base de tudo E a resposta tá aqui Pinha presidente Com a Duda linda Com a Alexandra Godoy Que é o nosso anjo da guarda Responsável por esse cenário lindo Eu vou deixar o palco Só pra vocês Tá bom? Bora Obrigada Vamos encerrar o programa Cantando Com o Pinha presidente Gente Obrigada pela companhia Obrigada carreiras Por mais 10 minutinhos Fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigada Eu fiquei completamente envolvido Pelo teu olhar Eu notei que era tudo Meio sem sentido Amor chegou sem avisar Dos teus olhos Vi a lágrima rolar Percebi que era destino Te encontrar São momentos dessa vida Pra guardar Que nos pegam de surpresa Me entreguei a emoção E nos acordes do meu violão Vi nascer da poesia A resposta do meu coração Como eu poderia imaginar Que a minha metade Estivesse tão perto de mim Se o amor chegou Pra me encantar Dessa vez eu vou Até o fim Tchau